No centro-oeste uma estrela já brilhou, no paraíso uma galera transformou. Com fé em Deus todos nós somos irmãos, qual paraíso é teu nosso coração? No azul do céu teu pavilhão desfrauda, teu verde lembra a cor da esmeralda. Com graça e fibra o povo de Goiás, rumo ao futuro, ao progresso e à paz. Teu povo é desse chão verde e amarelo, orgulho de um país tão grande e belo. O sol cativo dá o vale a bonança e abre as portas a manhã de esperança. Tua bandeira é o meu manto sagrado, terra vermelha o meu torrão amado. Qual paraíso tu és forte para unir, irmão da capital do meu Brasil? No centro-oeste uma estrela já brilhou, no paraíso um vale ela transformou. Com fé em Deus todos nós somos irmãos, qual paraíso é teu nosso coração? No azul do céu teu pavilhão desfrauda, teu verde lembra a cor da esmeralda. Com graça e fibra o povo de Goiás, rumo ao futuro, ao progresso e à paz. Teu povo é desse chão verde e amarelo, orgulho de um país tão grande e belo. O sol cativo dá o vale a bonança e abre as portas a manhã de esperança. Tua bandeira é o meu manto sagrado, terra vermelha o meu torrão amado. Qual paraíso tu és forte para unir, irmão da capital do meu Brasil? Qual думara, toma a cor da esmeralda. Cláver com! Queira o meu Brasil? Qual TDV?